Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim mostrar primeiro, mostrar pra vocês o perfume que eu tô usando agora, eu tô testando, pra falar pra vocês aí, pra dia dos namorados ou qualquer ocasião, que é de uma casa que eu amo muito, que foi a minha querida que me mandou de presente, né? Que é o Tom Calmonte da Amberfic. Então, tô testando ele, vou passar aqui na frente de vocês, mas não vou falar dele agora, porque não é vídeo pra ele, tá? Aí gente, o que eu vim falar pra vocês? Que por mais que a gente se cuide, por mais cuidados que a gente tem com essa época de coronavírus, né? O medo de covid e tal, por mais que a gente tenha todos os cuidados, eu peguei, não peguei coronavírus, lógico que não. Eu tive uma intoxicação alimentar, de média pra séria. Ah, é, vamos por aí um... Se séria é 100%, vamos por uns 70%. E aí teve gente que veio me perguntar... Vocês me conhecem, né, gente? Vieram me perguntar várias pessoas no Instagram o que tinha acontecido, que estavam me sentindo um pouquinho mais abatida, que estavam vendo que eu, né... Me viram diferente. Então, eu perguntei se alguma coisa, né, que tava errada, gente. Vocês me conhecem muito. Por mais que eu tenha passado essas, né, maquiagem, por mais que eu tenha aqui me esforçado, teve gente que percebeu. É, então... E a gente se abate, né, gente, quando tem essas... São bactérias, né, gente. Eu sei que eu fiquei muito, muito fraca. Ainda tô, né, me recuperando. Fiquei muito desidratada. E por causa disso, tive que tomar e ainda continuo tomando muito soro. Tanto é que eu enchei de tanto soro. Mas eu não fui ao hospital, eu fui à clínica. E eu tô evitando o hospital, né, gente? E já fiz exame, fiz ultrassom, vou fazer outros exames ainda. Isso eu já tava fazendo já uns 10 dias. Então, alguns desses vídeos, a maioria do que vocês viram, foram vídeos que eu me levantei, fiz toda a preparação, fiz o vídeo e fui deitar. Cansadíssima, cansadíssima, por causa da energia. Vocês me dão, mas ao mesmo tempo, né, gente, desgasta. Então, foram uns dias assim, sabe, difíceis. Com bastante dor, né, e todo o incômodo que isso gera, né, gente. Então, eu vim agradecer a preocupação de vocês. Vocês são muito espertos, muito observadores. Muito obrigada. A respeito do Instagram, gente, tem... Olha, eu sou muito analfabeta no Instagram. Há mensagens ali que eu vou olhar e diz ali, já não está mais, sabe? Não existe mais algumas figurinhas ou vídeos. E eu não sabia que coisas do Instagram não ficavam. Algumas tem prazo de validade, né? E aí já passou. Teve gente que me taguiou e eu não vi. Teve gente que me marcou pra tirar foto de algumas coisas e eu não vi. Quando eu fui ver, já tinha ido gente solicitando amizade e eu não vi. Eu não sabia, eu juro, gente. Então, me desculpem, tá? Quando manda aquela mensagem assim, aí eu vejo. Mas eu tenho tantos recursos nesse aplicativo aí, né, nessa mídia, e eu não tenho ainda, não entendi ele ainda, sabe? Eu não parei pra olhar. Eu uso mais pra divulgar, né, pra conversar uma coisinha ou outra só. Então, era isso, tá, gente? Já tô melhorando, sim, já. Já tô conseguindo ficar em pé, porque eu tava ficando em pé, já me dava tantora de tanta fraqueza. Mas já tô bem, tô tomando todos os remédios, todos os cuidados, tudo direitinho, viu? Muito obrigada pela preocupação. Um abração pra todo mundo, muito carinho. Logo, logo, eu venho falar desse aqui, tá? E... Era isso, gente. Espero ter esclarecido, ter tirado aí os... Teve gente que tava... Nossa, que preocupação, gente. Ai, muito obrigada, viu? Então, se inscreve no canal, né? Que aqui a gente fala, viu, gente? Se você chegou agora aqui, é assim mesmo, eu vou dando as minhas... Eu vou falando com vocês tudo que vai acontecendo. Não tem jeito. A gente não quer preocupar e no final acaba preocupando. Então, tá tudo às claras, tá bom? Uma abração pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau.